Vou viajar nas asas da canção Até encontrar inspiração pra compor Um sublime poema de amor Quero reunir as mais lindas notas musicais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Oh musa, me ajude como autora Não me abandone agora No ocaso da vida Sei que a minha mente está cansada Foram tantas madrugadas Quantas ilusões perdidas Quero versos com um turismo Para tirar do abismo Meu pobre coração Fica melodia Emoldurando a fantasia Da minha imaginação Fica melodia Emoldurando a fantasia Da minha imaginação Vou viajar nas asas da canção Até encontrar inspiração pra compor Um sublime poema de amor Quero reunir as mais lindas notas musicais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Oh musa, me ajude como autora Não me abandone agora Não me abandone agora No ocaso da vida Sei que a minha mente está cansada Foram tantas madrugadas Quantas ilusões perdidas Quero versos com um turismo Para tirar do abismo Meu pobre coração Fica melodia Emoldurando a fantasia Da minha imaginação Fica melodia Emoldurando a fantasia Da minha imaginação Música 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 Nós dois somos um naipe de orquestra Raios de sol pela festa Nas partituras do amor Surgiu no brilho dos instrumentos Feito uma sombra um lamento Um contratempo da dor Jamais acorda lá do destino Fez nosso amor peregrino Vagando em acordes mãos E a paz era perfeita harmonia Até que chegou o dia da gente fora do tom Quando o amor desafina As notas que predominam Saudade e desilusão Mas se o maestro é de fato Põe na pauta um psicato Resolve a situação O que eu desejo afinal É fazer das nossas vidas Uma sinfone imortal Nós dois somos um naipe de orquestra Raios de sol pela festa Nas partituras do amor Surgiu no brilho dos instrumentos Feito uma sombra um lamento Um contratempo da dor E a paz era perfeita harmonia E a paz era perfeita harmonia E a paz era perfeita harmonia Até que chegou o dia da gente fora do tom Quando o amor desafina As notas que predominam Saudade e desilusão Mas se o maestro é de fato Põe na pauta um psicato Resolve a situação O que eu desejo afinal É fazer das nossas vidas Uma sinfone imortal O que eu desejo afinal É fazer das nossas vidas Uma sinfone imortal É fazer das nossas vidas Uma sinfone imortal Acosta com os seus olhos Se você pensar em tudo que eu falei Vai compreender que sempre te amei Vejo nos teus olhos terna emoção Ter-te em meus braços ardendo de paixão Daí vamos viver a nossa vida a dois Amando nosso amor sem pensar no depois Conosco solidária a felicidade Forte pra resistir a qualquer adversidade Nossa união abençoada então será Sorriso infantil ornamentando nosso lar Todos o posto verão em nosso rosto Uma paz secular Daí vamos viver a nossa vida a dois Amando nosso amor sem pensar no depois Conosco solidária a felicidade Forte pra resistir a qualquer adversidade Nossa união abençoada então será Sorriso infantil ornamentando nosso lar Tudo isso o posto verão em nosso rosto Uma paz secular Verão no rosto Uma paz secular Uma paz secular Uma paz secular Uma paz secular Oh meu Deus, se eu soubesse quem ela era Juro que jamais faria esta união Bonita mulher, mas de gênio, uma fera Depois da briga eu fiquei nesta condição Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados Dos nossos móveis ela fez uma fogueira Meu rosto até hoje está todo arranhado Envergonhado, jamais voltei em mangueira Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal Eu me apaixonei e com ela casei, este foi o meu mal Briga permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim Se eu voltar em mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim Ai meu Deus, ai meu Deus, se eu soubesse quem ela era Juro que jamais faria esta união Bonita mulher, mas de gênio, uma fera Depois da briga eu fiquei nesta condição Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados Dos nossos móveis ela fez uma fogueira Meu rosto até hoje está todo arranhado Envergonhado, jamais voltei em mangueira Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal Eu me apaixonei e com ela casei, este foi o meu mal Briga permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim Se eu voltar em mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim Que fim Tá vendo meu sufoco, moleque? É mole o que é macho Valeu meu sargento Ai meu Deus, se eu soubesse quem ela era Arão, sempre o que é macho O que é macho Até o ponto Deu Vem 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 Amém. 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 Seu carinho foi um bálsamo no meu sofrer Apaguei da memória o passado triste Renasceu em mim a vontade de viver A felicidade envolveu as nossas vidas É uma benção do céu o nosso amor Agora que eu te encontrei Jamais irei te perder Eu tenho carinho Eu tenho paz Eu tenho você Eu me encontrei quando encontrei você Seu carinho foi um bálsamo no meu sofrer Apaguei da memória o passado triste Renasceu em mim a vontade de viver A felicidade envolveu as nossas vidas É uma benção do céu o nosso amor Agora que eu te encontrei Jamais irei te perder Eu tenho carinho Eu tenho paz Eu tenho você Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal E na mais pura e sã singeleza Pus-me a pensar na grandeza Da gente ter coração Seus lábios entreabertos Pediam-me um beijo Quando eu ia aplacar seu desejo A realidade surgiu Acordei Pois eu estava sonhando Olhei o calendário Ele estava marcando Dia primeiro de abril Foi numa tarde formosa de abril E declarei Você então sorriu Com ternura E a fez sem E não as pura e sã singeleza Pus-me a pensar na grandeza Da gente ter coração Seus lábios entreabertos Pediam-me um beijo Quando eu ia aplacar seu desejo A realidade surgiu Acordei Pois eu estava sonhando Olhei o calendário Ele estava marcando Dia primeiro de abril Um beijo Dia primeiro de abril Ele estava marcando Aí ele estava marcando Três Puxo Seus lábios entreabertos pediam-me um beijo Quando eu ia aplacar seu desejo A realidade surgiu Acordei, pois eu estava sonhando Olhei o calendário, ele estava marcando Dia primeiro de abril Acabou meu sossego O galego da esquina Todo dia manda-me cobrar E o Zé da Virosca Soube a tosca Bebendo cachaça de papo pro ar O garoto na escola É o rei da cola Sempre passa em primeiro lugar E debaixo do sol Há tanto becerol Que a razão brasileira pode confirmar Minha vizinha É toda certinha É um tremendo avião Está sempre na boca E o marido de touca Não passa de rumo O abalhão A nega desconfiada Faz marcação Cerrada Em cima de mim Estou paratinado Desarticulado Meu Deus é o fim A miséria flutua Pro garoto de rua Apesar de haver tanta lei Boa só coisa tapeia A modreta campeia Até onde isso vai Eu não sei No bicheiro da esquina Rostinho maquina Vou torcer Pra um dia ganhar E viver só de renda E a de fazenda Num padrão de primeira Pra não reclamar Vida apertada Camelo na calçada Isso é muito natural Neste vai mas não vai Até do Paraguai Aqui já tem Uma sucursal Não adianta conselho Eu estou no vermelho Desde que nasci E essa zorra toda Quero que se exploda Mas fico aqui Acabou meu sossego O galego da esquina Todo dia manda me cobrar E o zé da birosca Solve a tosca Bebendo cachaça E o papo pro ar O garoto na escola É o rei da cola Sempre passa em primeiro lugar E debaixo do sol Há tanto um desterol Que a razão brasileira Pode confirmar Minha vizinha É toda certinha É um tremendo avião Está sempre na boca E o marido de touca Não passa de um bobaião A nega desconfiada Faz marcação serrada Em cima de mim Estou baratinado Desarticulado Meu Deus é o fim A miséria Estou baratinado Isso é muito natural Este vai Mas não vai Até do Paraguai Aqui já tem Uma sucursal Não adianta Não adianta conselho Eu estou no vermelho Desde que nasci E essa zorra toda Quero que se explota Mas fico aqui É uma sucursal É uma sucursal É uma sucursal Estou cansado de tanta mentira Estou cansado de tanta mentira Porém dos meus versos Porém dos meus versos Eu não vou abedicar As vicissitudes Desta vida Vão levando tudo De roda Não sou escravo Nem senhor De causas perdidas Nem parceiro Da ilusão Estou cansado De tanta mentira Não dá Não dá mais Pra segurar Eu posso até Sacrificar A minha guia Porém dos meus versos Eu não vou abdicar As vicissitudes Desta vida Vão levando tudo De roda Não sou escravo Nem senhor Nem senhor De causas perdidas Nem parceiro Da ilusão Só encontro falsidade Corroendo dia a dia A boca que eu beijava Era a mesma que mentia Tapar no sol brilhante Com a veneira Com a veneira da traição É o modo mais constante De fingir pro coração Em busca da verdade Tropecei na ingratidão Meus versos são meu jeito De beber na emoção Não há sinceridade Molhar de um trapaceiro Até na falsidade É melhor ser verdadeiro Estou cansado De tanta mentira Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Eu posso até sacrificar A minha guia Porém dos meus versos Eu não vou abdicar As vicissitudes Desta vida Vão levando tudo De rodão Não sou escravo Nem senhor De causas perdidas Nem parceiro Da ilusão Só encontro falsidade Corroendo dia a dia A boca que eu beijava Era a mesma que mentia Tapar com o sol brilhante Com a veneira da traição É o modo mais constante De fingir pro coração Em busca da verdade Tropecei na ingratidão Meus versos são meu jeito De beber na emoção Não há sinceridade No olhar de um trapaceiro Até na falsidade É melhor ser verdadeiro Estou cansado De tanta mentira Só eu sei Os martírios Que passei Falsa criatura Um grande amor jurou E depois me abandonou Só eu sei Só eu sei Os martírios Que passei Os martírios Falsa criatura O grande amor jurou E depois me abandonou É triste amar Sem ser amado Jurar fingindo É pecado Sopri demais Com a separação Mas não guarda Mas não guarda O rancor No coração Só eu sei Só eu sei Só eu sei Só eu sei Os martírios Que passei Falsa criatura O grande amor jurou E depois me abandonou E depois me abandonou É triste amar Sem ser amado É triste amar Jurar fingindo É pecado É pecado Falsa criatura Falsa criatura O grande amor jurou E depois me abandonou Pobre milionária Pobre milionária Como sofre Nesta vida Sem ter alguém Que lhe chame De querida Rincadei dinheiro De saúde E de bondade Mesmo assim Não encontra A felicidade Não é muito jovem Mas ainda É sedução Pobre milionária Quase que me fazes Esquecer a minha obrigação Pobre milionária Se eu pudesse Te daria O meu carinho E a minha companhia Pobre milionária Se eu pudesse Te daria O meu carinho E a minha companhia Pobre milionária 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 Quase que me fazes esquecer a minha obrigação Pobre milionária, se eu pudesse te daria O meu carinho e a minha companhia Pobre milionária, se eu pudesse te daria O meu carinho e a minha companhia O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama e eu finge que acredito Por isso eu vivo a dizer O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama e eu finge que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isto me faz bem feliz Ela faz tudo que eu quero Eu faço tudo que ela diz O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama e eu finge que acredito O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama e eu finge que acredito O nosso amor é tão bonito O nosso amor é tão sincero 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 O nosso amor é tão bonito O nosso amor é tão bonito O nosso amor é tão sincero 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 A luz da Cavde O nosso amor é tão sincero A nothing pitch O nosso amor é tão sincero O natural é tão richer Que é preferível dar ponto final A esse amor imortal Amar, sem ser amar não é melhor correr Pois finalmente o que dá prazer É o amor no que há compreensão Amor, palavra doce que inspira seduz também dá-nos magia E no entanto maltrata de estrada e também crucia Se o amor então resolve ferir ou matar os corações O que estava no auge premente de sua paixão Mas só quem ama é que pode saber quanto vale a dor De um amor sem amor Amar, sem ser amado é mais que a solidão É um sol poente em cada coração É semear a luz da treva num solo doente carente de amor Sem ser amado é melhor fingir Que um grande amor ainda está por vir E amenizar toda a tristeza espalhada no ar Amar, sem ser amado me faz tanto mal Que é preferível dar ponto final A esse amor imortal Amar, sem ser amado é mais que a solidão Amar, sem ser amado é mais que a solidão A minha mocidade já tão longe vai Por isso um pranto ardente dos meus olhos cai Sou um pobre velho apoiado num bastão Vivo sem abrigo implorando proteção A minha mocidade já tão longe vai Por isso um pranto ardente dos meus olhos cai Sou um pobre velho apoiado num bastão Vivo sem abrigo implorando proteção A vida lentamente se acabando Eu espanhei na mocidade estou pagando Jovens, mirem-se nesse espelho Eu também não aceitava conselho A minha mocidade já tão longe vai Por isso um pranto ardente dos meus olhos cai Sou um pobre velho apoiado num bastão Vivo sem abrigo implorando proteção A minha mocidade já tão longe vai Por isso um pranto ardente dos meus olhos cai Sou um pobre velho apoiado num bastão Vivo sem abrigo implorando proteção A vida lentamente se acabando Eu espanhei na mocidade estou pagando Jovens, mirem-se nesse espelho Eu também não aceitava conselho Pisando em chão de cenas Pisando em chão de cenas Pelo telefone doma avisou E foi assim Que a história do samba começou A nave mãe, praça 11 Fez o seu papel de pioneira João da Baiana, Pistinguinha e Simô Anjos negros da cultura brasileira A mangueira lembra neste carnaval De Asiata, Saturnino e Juvenal Cartola, calça larga, Ismael Paulo da Portela, Silas e Noel A mangueira lembra neste carnaval De Asiata, Saturnino e Juvenal Cartola, calça larga, Ismael Paulo da Portela, Silas e Noel É o século do samba Embalhando toda geração No samba de roda No samba de break No samba canção E também no exaltação Na bossa nova E na dança pé no chão E assim ele Atravessou fronteiras Na voz feminina De Carmen Miranda A eles Regina Samba Agoniza Agoniza mas não morre Vai seguindo no pagode No milênio que virá Roda, roda e pega o brumo A verde rosa é cidadã do mundo Roda, roda e pega o brumo A verde rosa é cidadã do mundo Mas pisando, pisando, fechando estrelas Pelo telefone Pelo telefone toca a rosa é cidadã do mundo E foi assim Nós os negros da cultura brasileira A mangueira lembra deste carnaval Tia, roda e pega o bruxo Cartona, calça larga É o século do samba Vem balando toda geração No samba No samba de roda No samba de braque No samba canção E também no exaltação Na vossa nova E na dança pé no chão E assim Ele Atravessou fronteiras Na voz feminina De Carmen Miranda A eles regina Samba Agoniza, mas não morre Vai seguindo no bagote No milênio que virá Roca Bombe a roda Pegue o rumo A trem de rocha Cidadã do mundo Bombe a roda Pegue o rumo A trem de rocha Cidadã do mundo Asハハ Bombe a roda Pegue pro rumo A trem de rocha Cidadã do mundo Roda, roda e pego o mundo Aquele que roja é cidadão do mundo Roda, roda e pego o mundo Aquele que roja é cidadão do mundo Roda, roda e pego o mundo Tempos idos e vividos Não voltam jamais Ficam o mito e os espíritos Na vida em cartaz Na memória Nas páginas dos livros Na história Para a glória Gravados em discos Se perpetuam no espaço Dando lugar a outros Brilham ídolos e astros Fico contente por tê-los Conhecido E me entristeço porque Eles já partiram Mas hoje são imortais E sempre viverão Na memória daqueles que têm Respeito e consideração Mas hoje são imortais E sempre viverão Na memória daqueles que têm Respeito e consideração Deposidos 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 Obrigado.